6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje em Governador Valadares, numa só ocorrência, a polícia militar encontrou centenas e centenas de pinos com e sem pasta base de cocaína. Seriam de quem tudo isso? Ontem, quatro pessoas foram presas. Ainda na cidade, a tentativa de acabar com a vida de um jovem, ele foi baleado no rosto e morreu hoje no Hospital Municipal. Mais um crime que mobilizou a polícia militar nesta quarta-feira. Tem também ocorrências de mortes nas rodovias. Infelizmente, houve a perda de vidas pelo asfalto que corta muitas cidades da região. E olha esse flagrante. Motorista abre porta de picape e motociclista não se segura em cima da moto e quase morre. Eu te falo onde isso aconteceu. Olha só, eu te falo daqui a pouco no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record